Diga bem-vindos para o meu segundo vídeo do canal E eu tenho um desafio para vocês Quer conseguir deixar o like com o nariz Eu vou estar doando um gift card Tá bom, gente? Então vamos para o vídeo Oi, galera Eu vou fazer um desafio, tá bom, gente? E o meu desafio Desculpa, gente E o meu desafio Vai ser Vai ser lutar só com construção Só com construção, tá bom, gente? Então vamos lá Eu vou usar este daqui Deixa o like e se inscreve Tá bom, galera? Então vamos lá Só com construção eu posso usar Só com construção Então vamos lá, galera Eu vou escolher qualquer construção, tá bom? Então, gente, uma coisa muito boa Pode vir Isso daqui também Galera Eu vou tentar colocar na descrição do vídeo O nome desse... Não, eu não Vou deixar não, tá bonito Desculpa, gente Desculpa aí E isso Esse vai ser o meu dente Tá bom, gente? Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Com o que que eu começo, hein? Eu vou começar com o morteiro E uma pena Ixi, tô ferrado Galera, eu vou começar com o meu dente Galera, eu vim morrer Galera, eu vim morrer Vim morrer Ai, tá bon Vamos lá Gente, meu dente Hier Opé Deux çekunda Comercer É Querer Beđ Mas o que faz, né, galera? Eu vou jogar de novo, mas eu vou tirar uma conclusão, tá bom, gente? Vou colocar o coletor de alixir no lugar da tesla. Vamos lá, galera. Vamos ver no que vai dar. Ai, eu tô mirando tanto. Gente, vou pausar o vídeo e quando vem uma pessoa, eu venho de volta. Galera, vem uma pessoa, então vamos lá. Eu vou conversar com o quê? Vamos conversar com a jornada, né? Básicamente. Vou colocar o coletor de alixir. Não foi tão ruim quanto a tesla, não foi tão. Isso vai dar problema, isso. Eu vou colocar um cunho. Eu não vou perder. Eu acho. Faltam várias construções, galera. Dá pra conseguir vencer. Eu vou colocar isso aqui. Eu vou colocar isso aqui, aqui. Eu vou colocar isso aqui, aqui. Eu vou colocar o coletor de alixir. Eu vouライdoar aqui. Eu vou colocar o coletor. Eu dei um todo, eu dei um todo, e a minha ideia é para o que? 80 mil horas? E o que eu acho que é da mão também? Eu acho que é muito bom, mas a ideia é só do que eu acho. Vamos continuar positivos. Vamos colocar um coletor de alixir, né? Ixi, 60 segundos! Seja bem! Seja bem, se trata! As olha para a garota, eu tenho uma garota de alixir. Para a garota, eu tenho unido de alixir. Ai isqueiro. A garota de alixir! Tchau! Rá! Galera, vou perder, galera. Galera, vou perder. Vou perder. Galera, eu perdi. É bem difícil. Mas vamos cruzar, mas vamos cruzar positivo e vamos continuar, né? Agora eu vou colocar outra construção, tá bom, gente? Agora eu vou... Não. Ah, tá. Esqueci, galera. O meu vídeo é de construção e feitiços, ok? Agora eu vou colocar os feitiços agora. Vamos lá. Agora eu vou colocar, galera, isso aqui. E também vou colocar o foguete. E agora eu vou colocar a fúria. A fúria, né? E também eu vou colocar também... Não sei o que eu coloco mais. Eu vou colocar... Vou colocar a fúria. Não vou precisar disso. Vou colocar o espelho. Galera, só vou colocar uma carta, tá bom? Que vai ser... Eu não sei qual vai ser, galera. Mega, cavaleiro, vai. Agora vamos lá. Do que vai dar esse vídeo. Vamos lá. Vamos lá. Começa, começa. Eu vou pausar o vídeo e quando vem alguma pessoa, eu volto, tá bom, gente? Rapidinho. Galera, veio uma pessoa. Agora vamos começar agora. Ele começou jogando isso. Então eu vou jogar o foguete. Meu irmão, esse aqui foi certo ou errado, gente? Me diga. Eu não posso jogar esse aqui que acabou o tempo aqui. Eu não posso, galera. Você deu o morro, no caso. Já perdi. Perdi a primeira torre. Agora eu não vou perder aquela torre, não, agora. Vou jogar o Mega Cavaleiro. Quase que eu joguei o Mega Cavaleiro da bomba. Vamos, Mega Cavaleiro. Vamos lá. Vamos, 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 vamos. Vence, não. Eu vou vencer o Mega Cavaleiro de um jeito de outro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente vai vencer agora. Vamos lá, gente. A gente consegue. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Dá um zap. Vamos, 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 vamos. Vai, 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 vai. Bate, 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 bate. Ai. Rápido, vai, 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 vai. Rápido, 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 rápido. Isso aqui não pode bater. Não vai bater. Isso aqui não pode bater isso aqui. Isso aí eu vou morrer. Então, né. Vamos lá, vamos, vamos, vamos. Vamos lá. Não. Sai daqui, bandido. Ok, galera. Essa bandida tá dando uma surra. Rápido, isso aqui não pode bater. Ainda bem que não bateu. Agora vamos lá. O que é que eu uso? Vou jogar um foguetão. Não, não pode jogar foguetão, não. Agora eu vou jogar isso aqui. Vou esperar o próximo boto dele. Não chega, não chega, não chega. Isso aqui não pode chegar, não. Vai, rápido. Não. Perdemos, gente. E assim eu termino o meu vídeo, tá bom, gente? Perdendo. Mas, enfim, esse foi o vídeo, né? Perdi tudo, mas tudo bem. Mas agora deixa o like e se inscreve no canal pra ajudar bastante, tá bom, gente? Valeu e tchau!